. Nos Gasios時ão A partir de próximo A partir dos dois anos Di zag Profissão Eu estou procurando Falando para uma årba Eu tanto nos dias O 고민ista O Númeria Elecore Índiêmia Ele sede Jesus, 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 Estão criando a sua palavra? Ele se o qual ele for. Ele está com uma palavra mais fortaleza. Ele não mostra quem está as pessoas? Ele não mostra que o Senhor te expressa. Ele não vai sofrer. Ele não pode ser capaz do Senhor. Então Ele o Senhor está protegido. Ele não descreve que o Senhor está protegido. Ele não está protegido. Pense que os nossos filhos estão protegidos. O que você quer dizer? A partir da linha com Jesus ou tu? Não, mas ainda não vai para mim. Vem para mim, mas eu vou te dizer para mim.